E no quadro Mundo ao Mar de hoje vamos ver mais uma novidade, o Super Yacht Galactia Star e o estaleiro recente. Galactia Star Fundado na década de 70, o estaleiro holandês Hissen é hoje um dos principais construtores de yacht do mundo. E esse ano lança seu primeiro yacht de 65 metros, todo de alumínio e de rápido deslocamento. O Super Yacht foi batizado como Galactia Star. O projeto do barco foi apresentado em setembro de 2010 no Yacht Club de Mônaco. Com um design sofisticado e hidrodinâmico que combina uma forma de casco especialmente híbrida e resulta em baixas ondas por todas as faixas de velocidade, isso garante um baixo custo de funcionamento do yacht e diminuição do impacto ambiental devido à redução de emissão de poluentes do motor. Atraente Com elegantes linhas de design e incrível manobrabilidade, pode chegar à velocidade máxima de 27 nós. Isso tudo é muito importante saber, mas o bom mesmo é ver o yacht na água. Então, curta a navegação! Você já pensou ao invés de ter um bote na popa da sua embarcação, ter um carro, barco? É isso aí! É isso aí! Agora a novidade chegou! O Water Car! Esse lançamento é aqui no Nautica e companhia! Que tal, ao invés de ter um barco de apoio na popa da sua embarcação, ter um carro, barco ao mesmo tempo? Já imaginou um veículo off-road que pode se transformar em um barco em menos de 15 segundos? Agora já dá pra imaginar! O fabricante de veículo anfíbio Water Car apresentou o Pumper, o chip com base off-road que pode navegar. Veículos anfíbios não são ideias novas, já existem desde 1961, como o Anficar Alemão, que vendeu cerca de 3.800 veículos antes de a empresa encerrar suas atividades. Em 2010, a empresa californiana Water Car conseguiu entrar para o Guinness com o Piton, o carro anfíbio mais rápido do mundo. Mas a empresa não satisfeita queria mais. E neste ano, o modelo Panther ficou pronto e a empresa confirma que os consumidores podem realmente comprar um veículo anfíbio de confiança. O design do carro é baseado em um jipe. O motor é um Honda 3.7 litros VTEC marinizado, montado na parte traseira com propulsão a jato para o mar. Cada um dos veículos Panther é personalizado. A empresa incentiva a participação ativa de cada comprador na aparência final do veículo. Por isso, cada um é único. Ele tem uma velocidade máxima na água de 38 nós, que equivalem a 77 km por hora. E pode chegar em torno de 130 km por hora na estrada. O modelo já está sendo vendido nos Estados Unidos. Por lá, o Panther precisa ser registrado como um barco tanto como um carro. E as companhias de seguro de automóveis especiais dentro dos Estados Unidos já estão segurando o veículo para uso. Para dirigir o carro, apenas uma carteira de motorista é válida. Mas em alguns estados, uma licença de operador marítimo também. O veículo ainda não chegou no Brasil, mas em breve deve estar navegando também em nossos mares. No mar, o Watercore Pumper pode ser facilmente usado para puxar uma boia, wakeboard ou esquina. E ainda ser usado como apoio na sua embarcação de médio a grande porte. Tendo assim possibilidade de desvendar não só mares, mas também a terra ao seu redor. E o Náutica e Companhia de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e horários alternativos aqui na TV Com. Semana que vem, muito mais mar pra vocês. Um abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!